Como é que está funcionando hoje o ciclismo em Araraquara? Tem a equipe, você administra essa equipe, quais competições ela participa, como é que são os treinos, onde vocês treinam, como é que está organizado? Existe competição araraquarense, disso ou é só regional? Então, hoje a gente tem uma equipe, tem 22 atletas, distribuídas em várias categorias. Aqui no ciclismo funciona por idade a divisão de categorias. Então, desde a base, a divisão de categorias é normalmente de 2 em 2 anos. Então, começa do infanto-juvenil, que é até 14 anos, depois 15 e 16 é juvenil, 17 e 18 é júnior, aí de 18 a 23 é a sub-23, que a gente fala, e aí a partir dos 23 é o adulto. Aí depois tem as divisões master, que aí depois de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e assim por diante. Hoje eu estou na faixa dos 50 a 59. Vou pensar, vou pensar. Aqui está todo mundo, aqui está todo mundo. Aqui está todo mundo. O cara me vem e fala, não, é 200 quilômetros, já cansei. Estamos todos no mesmo barco. Vamos para casa, vou de carro. Então, é assim, estamos todos no mesmo barco. É, também. Todos no mesmo barco. O cabelo deconcia. Só o físico, só o físico que é diferente. É, mas a gente está todo mundo. Então, é assim, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de conseguir atletas do feminino. Muito. Difícil. Principalmente para a base. Sempre foi. Difícil. Por que isso? Sempre foi. Sempre foi. Não é de hoje, né? Então, hoje a gente tem atletas femininas na equipe, mas não temos ciclistas de base feminina. Feminina. Até 18 anos. No masculino, a gente tem, que eu acabei de citar um deles, que é o Pedro, que tem 14 anos. E temos mais dois de 16 anos, que é o Léo e o Gui. O Gui. Então, também são dois aí que estão se destacando. São excepcionais. Nos escolares estadual foram campeão e vice. E aí foram os integrantes da seleção paulista. E foram para o brasileiro também? É, na seleção paulista que representa o estado nos Jogos Escolares Nacionais, que foi em Aracaju, foram os dois representantes, foram campeão e vice. O Léo foi vice campeão paulista, foi campeão da 1º de maio. O Gui também foi pódio no paulista. Fomos para o brasileiro, correram super bem. Então, assim, temos três ciclistas de base e aí que estão se desenvolvendo super bem. São meninos ótimos. São excelentes. São excelentes. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal, assim, de como lidar com eles, a educação, a compreensão. O uso coletivo. 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 Super disciplinados para treinar e tudo mais. Muito, muito, muito. São excelentes. São meninos excelentes. E os treinos são parecidos? São parecidos no dia a dia. Eles treinam juntos, assim, ou é tudo separado? Cada categoria que trabalha... Determinados dias treina-se junto. Aí também treina-se separado porque um estuda num horário, o outro estuda em outro. Então, um treina mais de manhã, o treina mais à tarde. Então, tem as diferenças também por conta de... Por conta disso. De estudo. No Brasil, e eu falo por mim, dificilmente um atleta vai conseguir passar. Eu já estava na vida adulta. Eu já era uma mulher, já. Sim. Com trabalho, filho. Os meninos e as meninas hoje... Algumas escolinhas no Brasil, tem algumas equipes que têm algumas escolinhas. Mas os atletas têm empregos paralelos ao esporte. Não vivem totalmente do esporte. Isso é uma coisa importante a falar. Importante. No Brasil é muito difícil hoje um atleta viver... Principalmente nos esportes individuais. Individuais. Viver somente daquele determinado esporte. Muito difícil. Não estamos falando só do ciclismo. Isso a gente está falando de forma geral. Sim, ciclismo. A gente tem conversado com o pessoal aqui. A gente identificou isso. Que é muito pautado em patrocínio. Então, tem uma empresa lá, faz um patrocínio de um ano ou dois. Depois cai fora. Aí entra o outro. Então, você não consegue sobreviver totalmente. São poucos casos que conseguem sobreviver. E a gente sabe que o atleta tem uma vida útil. Sim. Ele não vai viver competindo para o resto da vida porque cronologicamente, fisicamente não dá. E aí, o atleta precisa, em contrapartida, ter uma formação, ter alguma coisa que vá dar respaldo para ele no futuro dele. Então, o atleta não consegue sobreviver totalmente só de esporte no país. Dificilmente. Não estou falando que não tenha. Não é isso. Mas, no Brasil, é muito difícil. É muito difícil. Aí, uma coisa que é super importante, nesse ponto aí, é o apoio que determinadas cidades dão para o esporte. Isso que eu queria falar. Então, aqui em Araraquara, a gente tem a sorte de ter uma administração que gosta muito de esporte. Não de um ou outro em particular, mas do esporte em geral. De forma geral. E isso aparece tanto no que a gente consegue dentro das competições estaduais e nacionais, de forma geral, do nosso esporte. Então, a gente tem uma estrutura esportiva que atende esportes competitivos mais de 40 equipes competitivas dentro da Secretaria de Esporte. O ciclismo é uma delas. E aí, o apoio que a gente tem para a formação da base, para levar esses meninos para competir. E aí, tem muitas coisas que envolvem. Você precisa de ônibus, você precisa de alimentação. Tem um custo alto para isso. Existe uma equipe multidisciplinar que dá conta disso? Existe uma estrutura esportiva na cidade, que é a Secretaria de Esporte. E abaixo dela tem a Fundo Esporte, que é a que cuida do esporte competitivo. E aí, essa fundação, ela gere uma grande quantidade de modalidades esportivas. Então, tem o ciclismo, tem o atletismo, a natação, o basquete, o vôlei, as lutas, judô, taekwondo, karatê. Tem todas as equipes competitivas. A Secretaria também tem a parte social, que cuida das escolinhas de esportes, que são para crianças até de 16 anos. Que eu passei um tempo também trabalhando na gestão dessas escolinhas, que atende em torno de 5 mil crianças na cidade toda. São poucas cidades que têm uma estrutura desse tipo. E tem também esporte voltado para a melhor idade. Então, tem equipes também que competem, porque tem jogos estaduais também, da melhor idade. E tem atletas na nossa idade já competindo. Ligeiramente avançada, ligeiramente avançada. Então, a estrutura geral do esporte da cidade é muito privilegiada. Isso reflete, por exemplo, nos regionais, que a gente está sempre disputando os primeiros lugares. Esse ano, a gente conseguiu, nos abertos, um feito histórico. Nós ficamos em quinto, no geral, nos jogos abertos. Ficamos atrás só de grandes cidades do estado. São José dos Campos, Santos, Sorocaba. Ficamos em quinta, a melhor colocação que a gente teve já nos jogos abertos. Então, isso e os jogos abertos são todas essas modalidades que eu estou falando. Juntas. Então, a estrutura geral do esporte da cidade hoje reflete nessas competições. Então, você vê cidades muito maiores do ponto de vista populacional. Que não tem organização. Que não tem a mesma coisa que a gente consegue. Fale, nesses jogos abertos, vocês disputam com o pessoal olímpico. Olímpico. É o nível olímpico. São José dos Campos, Santos. São Caetano. São Caetano. Campinas. Campinas ficou atrás de nós. Não, não. Campinas não. Ficou atrás, hein? Não. Só ficou na nossa frente. São José dos Campos, que foi campeã. Santos, que foi segunda. Eu não lembro se foi São Caetano, terceiro. E Sorocaba, quarto. Cidades grandes. E nós fomos quinto. Aí, atrás de nós, ficou Ribeirão Preto, Franca, Campinas. E aí, vai. Pinda. Foram 195 cidades que competiram em jogos abertos. Entendi. E aí, assim, Araraquara ficou em quinto. Ótimo. Maravilhoso. E isso reflete o que é feito no esporte, assim, de maneira geral. Não é, assim, um esporte. Entendi. São todos. São todos os esportes. E, então, assim, claro, cada esporte tem dificuldades diferentes, né? Cada esporte enfrenta as suas particularidades aí. Mas, do ponto de vista geral, em Araraquara, a gente tem uma valorização do esporte muito grande. Tanto para a competição, quanto para a qualidade de vida. Amador. Amador e desde a base, né? Então, o Henrique deve ter comentado isso semana passada com você. Eles tiveram o festival de ginástica aí. Sim. A ginástica é uma das modalidades das escolinhas. E é a modalidade que, normalmente, encerram as vagas rapidamente. Rapidinho, né? Fica a fila de espera de crianças para poder entrar nas escolinhas. Para poder entrar nas escolinhas. É uma procura muito grande. E é uma procura muito grande.